Aô, canal Modão Forever Inscreva-se no canal e deixe seu like, caboclo e cabocla Boa moda pra nós Firmo o golpe Boa moda pra nós O retanto onde eu moro é uma linda passarela O carijó canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado, creio Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho burrinho preto, bão de arato e bão de cela Pro leitinho das crianças a maquinha cinderela Galinha da no terreiro, papagaio tagarela Eu ando de qualquer jeito, de curtir ou de chinela Na roça se a fome aperta, tô apertando a fidel Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela Eu pego os picos pra fora e deixo seta com nutela Eu levo meu fiadinho, é um fundinho de tigela É só farinha com ovo, mas na gema bem amarela É esse o meu almoço, que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou um doce dela Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela Não vê se nos manda em língua, no algodão e na panela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer, Deus dá um cheiro Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos O franguinho na panela Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas rodinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra aliviar a dor que passo Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Você partiu me deixando Na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja branca e me esclarece Eu não sei se Eu não sei se Você tem outro amor Eu não sei se Eu não sei se Levantei-me um dia bem cedo pra ver lá na praia a minha namorada Eu cheguei quando o sol já nascia, sobe seu rastinho na areia molhada Avistei uma carta escrita, jogada na areia que ela me deixou Quando fui apanhar lá pra ler, a onda do mar a carta levou Eu pulei sobre as ondas furioso pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota voando baixinho e a carta agarrou Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho e cantando assim Eu pulei sobre as ondas furioso pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota voando baixinho e a carta agarrou Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho e cantando assim Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu rastro apagou Quando plantei uma semente neste chão Com a esperança de poder colher o pão E de pra Deus mandar a chuva e o sol Como quem isca o peixe no anzol A esperança foi chegando na colheita E eu me deito e faço minha oração Pois tenho que colher um pouco de alimento Para o sustento deste mundo cão Tanta criança passando fome Culpa do homem que não tem coração O tempo passa e a fome aumenta Com o sofrimento até que a morte vem O tempo passa e a fome aumenta E pouca gente que recebe o pão Tanta criança passando fome Tanta criança passando fome Culpa do homem que não tem coração O tempo passa e a fome aumenta O tempo passa e a fome aumenta Com o sofrimento até que a morte vem O tempo passa e a fome aumenta Tem pouca gente que recebe culpa Culpa do homem que não tem coração Eu tinha tom gado de cor Eu tinha tom gado leiteiro Eu tinha um cavalo bairro E um abundante celeiro Eu era muito respeitado Eu fui campeão de rodeio E por todas as redondezas Queriam ouvir meus conselhos Por causa de um par de olhos Azuis claros todo no ar Eu disse meu pai, corre fora Eu vou procurar Sem ela eu não posso ficar Andei lado a lado com a morte Por esse mundo a vagar Eu que era amigo da sorte Fui companheiro do azar Então me tornei vagabundo A dor e a fome chegou Comi mal cabelho e imundo O pão que o diabo amassou Depois de muitas andanças Encontrei-me com ela no mar Ao ganhar Sorrindo e bebendo com o outro Naquele lugar Decidi que eu ia voltar Ao longo caminho da volta A vergonha e a solidão Sem saber se seria bem-vindo Por meus pais e também meus irmãos Ao longe avistei minha casa Bateu forte o meu coração O branco escorreu em meu rosto Molhando a coelha no chão Meu pai com seus braços abertos Disse meu filho voltou Ai 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 Três dias Três noites de festa O sino tocou Anunciando que a paz Retornou De salão de cowboy Cowboy para sempre Eu monto em touro bravo Muitos cavalos Muitos cavalos já dormeis E quando abre o brete E acelera o coração Passando os oito segundos O bicho já sente a contramão Segura a filipião Acalme o seu coração Você provou ser um cowboy Agora com os pés no chão Olhe e volta a multidão Todos de chapéu na mão Gritando o nosso coração Gritando segura a filipião E quando abre o brete Me acelera o coração Me acelera o coração Passando os oito segundos O bicho já sente a contramão Segura a filipião Segura a filipião Todos de chapéu na mão Gritando segura a filipião 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 Todos de chapéu na mão Estou morando no recanto de sertão Aonde a evolução ainda não existe Moro num lindo jardim da natureza Onde o céu tem mais beleza E a cigarra canta triste Aonde eu moro Minha luz é o lampião Quando é noite meu sertão É a lua que ilumina A minha casa é um rancho Veira-chão É de lenha meu fogão Minha água vem da mina Neste lugar feliz nasci Neste lugar feliz sempre vivi Parece até que Deus também nasceu aqui Minha piscina é um simples ribeirão E minha televisão é um lindo amanhecer Meu automóvel Meu automóvel é um cavalo Tordilho O meu ouro é o brilho E o luar vem me trazer Nas dependências do meu rancho Isso a fé Minha arma é a pé Minha arma é a terra Minha riqueza sempre foi minha saúde Minha riqueza sempre foi minha saúde Minha grande virtude é acreditar em Deus Nesse lugar de mim nasci, nesse lugar feliz sempre vivi, parece até que Deus também nasceu aqui. O meu transporte ainda é o carro de boi, que muitas vezes foi lindos temas de canções. Onde os poetas misturaram com saudade, este carro de verdade tem tantas recordações. Para as pessoas do mundo evoluído, sou um homem esquecido, sem cultura e sem valor. Mas nesse lindo paraíso de verdade, para ter felicidade, não precisa ser doutor. Nesse lugar de mim nasci, nesse lugar feliz sempre vivi, parece até que Deus também nasceu aqui. Você conhece a poeira do sertão, que se vê lá no estradão, quando passam a boiada. Já ouviu dizer, que no céu formam letreiros, recordando o boiadeiro e o berrante nas quebradas. Esta poeira do sertão, hoje é sucesso, foi a marca do progresso e a grandeza da nação. Ainda aguardo, meu chapéu empoeirado, hoje está velho e cansado, meu bairro de estimação. E porventura ouviu falar que o boiadeiro viajava o ano inteiro, nas estradas de ouro fino. Daqueles tempos, me recordo esta passagem, escrevi esta mensagem, comparando o meu destino. Ainda pequeno, vinha na frente chamando, meu berrante repicando, pelas curvas do caminho. Tenho saudade da poeira vermelhada, acompanhei a tijonada, não me deixava sozinho. Faz muitos anos, fiquei velho e sem dinheiro, não vi mais o boiadeiro, e a poeira se acabou. Hoje eu recordo, com saudades do passado, meu berrante está guardado, nunca mais ele tocou. No meu ranchinho, no sertão, aonde eu moro, quantas vezes ainda choro, com os gritos de pião. Vejo a boiada, e a poeira vai subindo, e os meus olhos vão caindo, pratos de recordação. Me criei a nossa turma, laçando o porto e dando repasso, meu velho pai pra lidar com o boi, desde menino guiou meus passos. Meu filho, o mundo é uma estrada, cheia de atalho e tanto embaraço, mas se você for bom no citó, na vida nunca terá fracasso. Com vinte anos eu parti, foi na comitiva de um tarinás, eu senti o nome, aperta a garganta, quando meu pai me deu um abraço. Meu filho, onde eu lhe acompanho, são esses os votos que eu lhe faço, e como prêmio do seu talento, lhe presentei o crestei meu laço. Por esse mundão afora, fiz como faz a nuvem no espaço, viajando ao léu, conhecendo a terra, sempre ganhando dinheiro aos maços. Meu cipó, entreiro e o dia, publia a anca do meu picaço, foi o que me garantiu o nome, de boiadeiro, punho de aço. De volta pra minha terra, viajava à noite com o mormaço, naquilo eu topei com a boiada, cortando o rio, vinha passo a passo. E um grito de boiadeiro, pedindo ajuda, cortou o espaço, eu vendo o pião que ia rodando, sartei no rio com o meu picaço. A correntes era forte, tirei o cipó da xincha do macho, e pelo escuro ainda consegui, laçar o pião por um dos seus braços. Ao trazer ele na praia, meu coração se fez em pedaço, por um milagre que Deus mandou, servei meu pai com seu próprio laço. Veirando a praia serena, aquela moça esperava O pescador seu amado, que do alto mar voltava Com o lindo boquer de flores, que pro noivo ela guardava Pois ele naquele dia, feliz aniversalhava Uma forte tempestade, naquele instante caiu Virando aquele barquinho, que no azul do mar sumiu Com suas mãos acenando, por socorro ainda pediu Entre as espumas das águas, ninguém mais seu corpo viu A moça desesperada, contra as ondas foi entrando Pra salvar o seu amado do furor do mar tirano Foi visto lá na distância, seus cabelos mergulhando Até que sumiu pra sempre, nas lanices do oceano O barquinho no outro dia, lá na praia foi achado As flores estavam dentro do barquinho abandonado E todos compreenderam E todos compreenderam que eles tinham se encontrado E lá no fundo das águas ficaram os dois sepultados E hoje duas caivocas voam na praia perdida São as almas dos amantes que no mar mora escondidas Numa casinha de ouro, pelos anjos construída Amando depois da morte, como se amarão na vida Viola que trago agarrada bem junto ao meu peito Só você sabe o jeito, só você sabe o jeito desse meu coração Magoado porque meu amor me deixou e foi embora Faça um dueto comigo, chora minha viola Ai, esse amor dos diabos já fez um estrago no meu coração Ai, só ajudia de mim, por que me faz assim Tanta ingratidão Música Sapateio e ponteio, a viola que ainda consola Esse meu coração Ela sabe espantar o meu tédio Ela é um remédio Ela é um remédio Pra minha solidão Música Música O carro de boi lá vai Gemendo lá no estradão Suas grandes rodas fazendo Profundas marcas no chão Vai levantando poeira Poeira vermelha Poeira 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 Em confusão Vai levantando poeira Poeira vermelha Poeira Poeira do meu sertão Olha só o boiadeiro Montado em seu alazão Conduzindo toda a boiada Com seu berrante na mão Seu rosto é só poeira Poeira vermelha Poeira Poeira do meu sertão Barulho de trovoada Coristos em profusão A chuva caindo em cascada Na terra boa no chão Virando em lama poeira Poeira vermelha Poeira 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 do meu sertão Poeira Poeira entre meus olhos Não fico zangado não Pois sei que quando eu correr Meu corpo irá para o chão Se transformar Se transformar em poeira Poeira vermelha Poeira 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 do meu sertão Poeira do meu sertão Poeira 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 do meu sertão Poeira 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 do meu sertão 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 É madrugada e o sereno no caminho Longe canta um passarinho, a fumaça e o chaminé Subindo ao céu lá vai brincando com carinho Feito um rodamuinho com cheirinho de café E se penteia a estrada em grama verde A boiada em sua sede vai buscar no ribeirão Que guarda nele lindas garças sertanejas Brancas de rara beleza como as flores do sertão Que guarda nele lindas garças sertanejas Brancas de rara beleza como as flores do sertão É madrugada e o sereno no caminho Longe canta um passarinho, a fumaça e o chaminé Subindo ao céu lá vai brincando com carinho Feito um rodamuinho com cheirinho de café E cai a tarde vem a lua companheira Me inspira a noite inteira, logo eu pego o violão Eu sou caipira, eu sou da roça, eu sou do mato Sou poeta, eu sou do lato, pé descalço eu sou pião Eu sou caipira, eu sou da roça, eu sou do mato Sou poeta, eu sou do lato, pé descalço eu sou pião Estou voltando pra minha terra Já não aguento tanta solidão Aqui distante a barra é pesada, saudade danada do meu sertão Tenho saudade do fogão de lenha onde minha mãe capricha no café Me lembro bem dos bailes de barracas que a noite inteira do arrastapé O sanfoneiro em cima da mesa, baile de barraca é a tradição E tudo isso eu tenho saudade até da poeira subindo do chão Meu Deus, que saudade por tempo inteiro Meu Deus, que saudade dos companheiros Meu Deus, que saudade daquela serra Meu Deus, que saudade da minha terra Ah, se eu pudesse voltar no tempo pra começar tudo isso de novo As brincadeiras no terreirão, dói meu coração de saudade do povo Lá na paneira, o carro de boi, o tempo se foi e não volta mais Aqui distante choro de desgosto, lágrimas do rosto, saudade dos pais Meu Deus, que saudade por tempo inteiro Meu Deus, que saudade dos companheiros Meu Deus, que saudade daquela serra Meu Deus, que saudade da minha terra A velha carroça na cerca encostada e a velha enxada já enferrujou Aquele balanço feito de cipó na beira do rio com o tempo quebrou Só vai aumentando a dor no meu peito Só eu sei o quanto que já chorei Tendo que viver longe do meu sertão Dos meus pais, meus irmãos que para trás tem cheio Meu Deus, que saudade por tempo inteiro Meu Deus, que saudade dos companheiros Meu Deus, que saudade daquela serra Meu Deus, que saudade da minha terra Meu Deus, que saudade o tempo inteiro Meu Deus, que saudade dos companheiros Meu Deus, que saudade daquela serra Meu Deus, que saudade da minha terra Meu Deus, que saudade da minha terra Meu Deus, que saudade da minha terra Aonde mora o amanhecer é mais bonito Você vê o sol surgindo Iluminando toda a plantação O galo canta e desperta logo a gente Anunciando um novo dia Que amanhece no sertão A lua cheia com seu brilho cor de prata Já se foi por trás das matas Deixando o valho na vegetação E mais parece lindas gotas de brilhantes Que com o vento que bate Se espalham pelo chão E na floresta o verde grita de alegria Você vê na relva fria Flores lindas sem iguais E no riacho corre água cristalina Onde a gente admira os encantos naturais E os passarinhos vão cantando em sinfonia As mais lindas melodias que jamais sonhou O Tico, 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 Sabiá e Ajuriti Como a desejar bom dia Canta alegre o bem-te-vim A lua cheia com seu brilho cor de prata Já se foi por trás das matas Deixando o valho na vegetação E mais parece lindas gotas de brilhantes E com o vento que bate Se espalham pelo chão E na floresta o verde grita de alegria Você vê na floresta o verde grita de alegria E no riacho corre água cristalina Onde a gente admira Onde a gente admira os encantos naturais E os passarinhos vão cantando em sinfonia As mais lindas melodias que jamais sonhou O Tico, 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 Sabiá e Ajuriti Como a desejar bom dia Canta alegre o bem-te-no Aonde moro? Aonde já foi sertão, virou cidade Já não existe aquela casa que a gente morava E aquela paisagem que a gente via da janela Hoje se vê uma selva de pedra E o céu cinzenta e uma multidão Aonde foi a garça branca fazer o seu rio Aonde foi cantar o passarinho E o beija-flor que flores vai beijar Aonde se plantava arroz, o trigo e o feijão Só se vê asfalto em cima do chão Onde pousavam as aves, pousou avião Com o progresso, meu sertão virou cidade Até a felicidade já fugiu do coração Aí libera ver de novo da janela A chuva lá na serra Como o véu cobrindo o chão Aonde foi a garça branca fazer o seu rio Aonde foi cantar o passarinho E o beija-flor que flores vai beijar Aonde se plantava arroz, o trigo e o feijão Só se vê asfalto em cima do chão Onde pousavam as aves, pousou avião Com o progresso, meu sertão virou cidade Até a felicidade já fugiu do coração Ai quem me dera ver de novo da janela A chuva lá na serra Como o véu cobrindo o chão Tenho a minha vida pra viver É triste, não consigo te esquecer Você marcou demais a minha vida Me deixou apaixonado É como um passarinho quer voar Bater asas sem saber se vai voltar Deixando o seu rastro no caminho Pra quando ainda quiser voltar Mas de repente eu vejo que você está voltando Que você não foi embora porque está me amando Então eu te pego no braço Então eu te pego no braço Te puxo e olho e vou lhe dizer Vamos parar de besteira Eu amo você O que eu mais quero na vida é poder Te tocar, te abraçar, te beijar, te olhar e ter você aqui Isso não é ilusão Mas se o meu coração Que já bate mais forte Já está virando paixão Virando paixão Você adorna o meu coração Tenho a minha vida pra viver É triste, não consigo te esquecer Você marcou demais a minha vida Me deixou apaixonado É como um passarinho quer voar Bater asas sem saber se vai voltar Deixando o seu rastro no caminho Pra quando ainda quiser voltar Mas de repente eu vejo que você está voltando Que você não foi embora porque está me amando Então eu te pego no braço Eu te puxo e olho e vou lhe dizer Vamos parar de besteira Eu amo você O que eu mais quero na vida é poder Te tocar, te abraçar Te abraçar, te beijar, te olhar e ter você aqui Isso não é ilusão Mas se o meu coração Que já bate mais forte Que já está virando paixão Virando paixão Você adorna o meu coração O destino pôs você no meu caminho Já não estou mais sozinho Você é a minha flor Sou capaz de ir no céu Buscar estrelas Para te dar de presente E provar o meu amor Eu te amo Você é meu doce mel Meu pedácio de céu É a luz do meu luar Eu te peço Eu te peço Me ame sempre Desse jeito Porque tenho aqui Dentro do meu peito Um coração Pouco pra te amar Ó meu amor Ó minha vida Minha paixão Me ame sempre Não deixe isso Ser ilusão Ó minha vida Meu doce mel Meu tem querer Me dá teu fogo E deixa meu fogo Queimar você Fogo de amor Fogo de prazer Eu te amo Eu te amo Você é meu doce mel Meu pedácio de céu É a luz do meu luar Eu te peço Eu te peço Me ame sempre Desse jeito Porque tenho aqui Dentro do meu peito Um coração Louco pra te amar Ó meu amor Ó meu amor Ó minha vida Minha paixão Me ame sempre Não deixe Não deixe isso ser ilusão Ó minha vida Meu doce mel Meu bem Querer Me dá teu fogo E deixa meu fogo Queimar você Fogo de amor Fogo de prazer Fogo de prazer Moro É um quadro bem pintado Um riacho Passa ao lado Murmurando noite e dia A minha casa Pequenina Tão branquinha Na encosta da colina É feliz Nosso cantinho O pasto preto E o roxo Tão belo De manhã O quero, quero Me acordando Pro café E do pomaro Sabiá Da laranjeira Canta alegre A tarde inteira Tico, tico do café Sou goiadeiro De profissão Eu sou feliz Eu faço parte Deste chão Sou goiadeiro De coração Eu sou da terra Eu sou do mato Do sertão Tem quente, frisco, lente, quente Vão da hora Tem sucul de carambola De pitanga De limão Barriga cheia Mundo embora Do trabalho Pé na estrada Eu toco o gado Me perdendo no sertão Sou goiadeiro De profissão Eu sou feliz Eu faço parte Deste chão Sou goiadeiro De coração Eu sou da terra Eu sou do mato Do sertão Sou goiadeiro De profissão Eu sou feliz Eu faço parte Deste chão Sou goiadeiro De coração Eu sou da terra Eu sou do mato Do sertão Onde eu moro É um quadro bem pintado Um riacho passalado Murmurando noite e dia A minha casa pequenina Tão branquinha Nas encosta da colina É feliz nosso ranchinho O passo preto E tem um chão Tão belo De manhã Quero, quero Me acordando Com café E do pomaro Sabe a talanjeira Canta alegre A tarde inteira Tico, tico No café Sou goiadeiro De profissão Eu sou feliz Eu faço parte Deste chão Sou goiadeiro De coração Eu sou da terra Eu sou do mato Do sertão Tem queijo Preço, leite quente Pão da hora Tem suco de carambola De pitanga De limão Barriga cheia Vou embora Pro trabalho Pé na estrada Eu tomo gado Me perdendo no sertão Sou goiadeiro De profissão Eu sou feliz Eu faço parte Deste chão Sou goiadeiro De coração Eu sou da terra Eu sou do mato Do sertão Sou goiadeiro De profissão Eu sou feliz Eu faço parte Deste chão Sou goiadeiro De coração Eu sou da terra Eu sou do mato Do sertão Veio aquele vento forte Soprou areia Nesses olhos meus Então ajoelhei na terra Pedindo clemência A ajuda de Deus Por favor mande a chuva Pra que volte a vida Nesse meu sertão O meu gato O meu gato Já morreu E nem mesmo nasceu A minha plantação Os meus filhos abatidos Eles não entendem O que está se passando A minha esposa A minha esposa Coitada E não existe homem Meu Deus Que aguenta A minha esposa O meu gato 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 Mas ficou só na conversa Não tem e aceita pior Pra ter sua desesperança E ver canções De um mundo melhor Jorando Olho o horizonte Não vejo futuro Para os meus cilindros Eu estou desanimado Me sinto fraco Estou cansado E por mais que procuro Não encontro o caminho Ai, venho de liceu Meu Deus O meu gato O que eu faço agora Quero ir pra outra Toda Não tem dinheiro Para ir embora Ai, venho de liceu Sendo o peito A toneta Meu filho Passa fome Não existe homem Meu Deus Que aguenta Ai, venho de liceu Meu Deus O meu gato O meu gato O meu gato É o gato Meu Deus E agüenta, ver o filho passar por mim não é decisão, e agüenta, ver o filho passar por mim não é decisão, e agüenta. Olhando bem nos seus olhos, beijando a sua boca, sentindo o seu corpo inteiro, encostado com o meu. Assim você me enlouquece, me deixa apaixonado, coração tá machucado, não sei mais o que fazer. Você é a minha vida, minha paixão mal resolvida, você é um caso sério, tão difícil de entender. É um amor complicado, um touro pra ser domado, uma razão desejada, essa vontade de te amar. Tão puro mel, você é o que eu sempre quis. Olhando bem nos seus olhos, beijando a sua boca, sentindo o seu corpo inteiro, encostado com o meu. O meu céu é minha vida, o puro mel, você é tudo que eu sempre quis. O que eu quero tudo nessa vida, o seu amor, o seu carinho... Por que dizer que já chegou ao fim? Por que dizer que esqueceu de mim? Eu sei que tudo isso é por virraça, sei também que a raiva passa, a gente pode se entender. Nós temos tantas coisas em comum, é impossível até pra descrever. O que você gosta, eu também gosto, e é por isso que eu não posso nem pensar em te perder. Se eu te perder, eu sei que vou ficar na força, ficar sozinho, sei também que ninguém gosta. Se eu te perder, eu sei que a vida não tem graça, vou pro boteco e encho a cara de cachaça. Nós temos tantas coisas em comum, é impossível até pra descrever. O que você gosta, eu também gosto, e é por isso que eu não posso nem pensar em te perder. Se eu te perder, eu sei que vou ficar na força, ficar sozinho, sei também que ninguém gosta. Se eu te perder, eu sei que a vida não tem graça, vou pro boteco e encho a cara de cachaça. Se eu te perder, eu sei que vou ficar na força, ficar sozinho, sei também que ninguém gosta. Se eu te perder, eu sei que a vida não tem graça, vou pro boteco e encho a cara de cachaça. Se eu te perder, eu sei que a vida não tem graça, vou pro boteco e encho a cara de cachaça. Saudade, assusta mais que é um furacão, é um vírus que meu coração, com ele não consegue conviver. Ai meu Deus, é muito difícil resistir, tantas noites sem dormir, preciso resolver essa paixão. Minha luz, minha vida, meu alento, o sol que me aquece, meu sustento, meu mundo. Meu amor, meu amor, meu amor me conforta e me ilumina, meu anjo protetor que me domina, meu oceano. Abri meu coração só pra você, não me faça mais sofrer, eu estou te esperando. Saudade, assusta mais que é um furacão, é um vírus que meu coração, com ele não consegue conviver. Ai meu Deus, é muito difícil resistir, tantas noites sem dormir, preciso resolver essa paixão. Minha luz, minha luz, minha vida, meu alento, o sol que me aquece, meu sustento, meu mundo. Meu amor, meu amor, meu amor me conforta e me ilumina, meu anjo protetor que me domina, meu oceano. Abri meu coração só pra você, não me faça mais sofrer, eu estou te esperando. Minha luz, minha luz, minha luz, minha vida, meu alento, o sol que me aquece, meu sustento, meu mundo. Teu amor me conforta e me ilumina, meu anjo protetor que me domina, meu oceano. Abri meu coração só pra você, não me faça mais sofrer, eu estou te esperando. Abri meu coração só pra você, não me faça mais sofrer, eu estou te esperando. No caminho desta vida No caminho desta vida Em casa, meu coração só pra você, não me faça mais sofrer, eu estou te esperando. Ai, vem, foi, vem na estrada da vida, no tempo que se foi. A viagem é tão longa, ouço o carro cantando, a sombra dos voos caminhando pelo sertão. A noite desceu no caminho, chegando em Ribeirinho, tira a traia da boiada para pousar. Meu pai fazia café quente, para esquentar a gente, do frio que fazia ali, sentindo orvalho da madrugada. Ai, meu pai, tempo bom foi aquele, não volta mais. Ai, vem, foi, vem na estrada da vida, no tempo que se foi. Ai, meu pai, tempo bom foi aquele, não volta mais. Ai, vem, foi, vem na estrada da vida. O ruque fugiu do laço, tá debaixo da gruseta. Quem fugiu de canivete, foi topar com baioneta. Já está no cabo da enxada, quem pegava na caneta. Quem tinha mãozinha fina, foi parar na picareta. Já tem doutor na pedreira, dando duro na marreta. Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta. As flores quando é de manhã, Cedro O seu perfume no ar e sala A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente estala Dois baianos brigando de facã Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Espiava por um buraco na sala Eu já conservei relógio a meia noite no fundo da água Sem levantar o tapete com muita classe tirei o taco Eu já ganhei uma guerra sem dar um tiro e não é mentira Já fui no fundo da terra e voltei de lá sem fazer buraco Vai pagode, vai pagode, encher o mundo de beleza Levando só alegria Pra dar um tombo na tristeza Meu pagode é um foguete Prepare pra explosão Ele sai da base quente Com capricho e perfeição Um pagode só tem força Quando sai de um peito bom Meu pagode onde passa É só fogo e fumaça Deixa saudade e paixão Cavião da minha foice não pega pinto Também a mão de pilão não joga a peteca O cabo da minha enxada não tem divisa As meninas dos meus olhos não tem boneca Cachaça não dá rasteira e derruba a gente A língua da fechadura não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi brinquedo Eu me virei no avesso e não sou pipoca Viola minha viola Cavalete do pau preto Morro com você nos braços de joelho lhe prometo Viola minha viola de jacaranda e canela Na alegria ou na tristeza vivo abraçado nela Minha viola divina eu ganho a vida com ela Tem vento que curva chuva pesada Tem curva de nível secando a enxonrada Tem curva de moça que assanha moçada Caminhoneiro cuidado com a curva da estrada Tem manga de blusa Tem manga de blusa vestido de renda Tem manga e mangueira no quintal da fazenda Tem manga de um eixo que roda a moenda Tem doce de manga pra comer de merenda Tem manga de blusa Tem manga de blusa Tem mão generosa que dá um presente, tem mão de malandro que tira da gente. Tem braço de viola e de violão, tem braço abraçando o surfejar da canção, tem braço que arranca o fruto do chão, tem os braços de Deus protegendo a nação. Legenda por Sônia Ruberti Peguei a viola e cantei, contemplando a natureza, no espelho d'água deixei, refletir minha tristeza, o clamor da água passa, saudade falando assim, sofre e chora coração, sua mágoa não tem fim. No chua, chua das águas, rolando pela pedreira, eu misturei o meu choro, no choro da cachoeira. Eu misturei o meu choro, no choro da cachoeira. Eu venho jogar nas águas, pedaços de amor de seitos, que a ingratidão quebrou, aqui dentro do meu peito. Não consigo entender o amor em que consiste, pois quem ama vive alegre, e eu amo e vivo triste. No chua, chua das águas, rolando pela pedreira, eu misturei o meu choro, no choro da cachoeira. No chua, chua das águas, rolando pela pedreira, eu misturei o meu choro, no choro da cachoeira. Viola, minha viola, teu toque me emociona, tua fala me consola. Observo teu jeito de ser e vejo que és única e singular. Tens orelhas, usas brincos, tens boca, cintura e quadril. Tuas curvas, teus contornos, fico pasmo, fico polvo, fico tolo. És viola ou mulher? É, só te faltas pernas e pés. Viola, minha viola, teu toque me emociona, tua fala me consola. Ah, se eu tivesse intimidade contigo, com as pontas de meus dedos, eu faria um carinho em teus cabelos, a certeza de ser recompensado com balbuciantes sons em meus ouvidos. E nessas cantigas e afagos, afocar todas as minhas mágoas, acalentando meu coração, que bate apressado quando ouço a tua voz. Viola, minha viola, teu toque me emociona, tua fala me consola. Viola, minha viola, teu toque me emociona, tua fala me consola. Observo o teu jeito de ser, e vejo que és única e singular. Tens cintura, tens orelha e usas brincos, tens quadril, me encanto só de te olhar. Fico pássimo, fico bom, fico tomo, ao te ouvir numa música qualquer. Vejo tuas curvas, tua boca, teus contornos, me pergunto, és viola ou mulher? Ah, se eu tivesse intimidade contigo, com as pontas de meus dedos, eu faria um carinho em teus cabelos, na certeza de ser recompensado com balbuciantes sons em meus ouvidos. E nessas cantigas e afagos, afogar todas as minhas mágoas, acalentando meu coração, que bate apressado quando ouço a tua voz. Viola, minha viola, teu toque me emociona, tua fala me consola. Viola, minha viola, teu toque me emociona, tua fala me consola.